Apoio moral aqui. Ah, já é. Não é da sua casa não. Não, mas a daqui da casa é pior. É não. Estou vendo a tua? Arlindo estava perguntando para o Mimoso. O Mimoso está indo-se embora hoje, Arlindo. Mimoso foi trocado. Dá mesmo. Talvez ele não reboque da moto. É... 24... Olha lá. Não quero ficar aqui não. 24? 24 04 19 87 Dizendo a senha de onde? Da mãe e pega a minha, porra. Isso aí não sei a senha dele, tem que ser a minha. Do lado de casa. Eu estou gravando. Eu sou cinegrafista. Tenho que registrar. para quem não conhece aqui ó pareia filho do magas do sertão e os vaqueiros são testados na hora que eu sou a pequeninha e eu vou correr para onde essa aqui menorzinha não é melhor não mais fininha olha toma passar para cá e eu fui correr para ali fui para seco aí ó seco fechado e eu me pastando o laralho pode me dar ele para me amarrar ele lá que eu não quero ainda pode falar que não tem uma corda no bolo vai passar a corda nem mais essa vai passar a corda vai deixar o bolo se levantar eu vou com essa corda aí se tu não amarrasse o biseiro está com medo do biseiro amarrou a outra pega a outra está com medo do biseiro está desfogando seu vai para aí eu vou eu vou embora eu vou porrada na cabeça ele pegou a corda é 3 pequinho vira para lá para o outro lado que é essa aqui olha sai daí vai jogar ali para ficar longe tá ligado né não rapa perto dele não tem que pegar o outro não é os dois é os dois cuidado não rapa aí não que ele pega o seu cara cuidado fica ligeiro cuidado virando para cá não vai arrochar ele vai tirar e aí agora sim dê outra volta sim pode não desfogar não quer ver não né pai tu vai ver no vídeo depois né aí é se eu tem porra lá se ela pode arrochar sim pode arrochar eu quero ver ele tirar agora eu vou para a outra também é bem cedo é é são a qualidade de vaqueiro né ei macho pega lá dispensa aí é é é é é agora e aí macho cachoeirinha tá pegado ele disse que tá pegado quando ele diz que tá pegado tá né ele ficou aonde ele veio só para ver se a moto subiu foi não na moral foi ele gravou não ele gravou não opa não é é é ele vai vai abrir por aqui vai embolando para cima é é o o o policial e o 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 não se tivesse um para ficar gravando que pega ele sozinho o o o o o pare tu tava gravando pra mandar pra teu pai eu tô gravando pro canal mas se não a gente tivesse ocupado não eu gravo não mas era agora agora mas não era depois o 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 e e embora macho a rocha